Ação, segue o jogo, Robson, chega no bate e rebate, voltou ainda para o Goiás, olha o Patrick arriscou, batendo o cantinho, gol do Goiás! O Patrick, camisa número 8! A gente vai acompanhar, ele pegou a sobra, começou no bate e rebate, a bola sobrou para ele, bateu fraquinho lá no canto esquerdo do Edson, inaugurando o placar aqui no Serra Dourada, e como disse durante a transmissão, torcida única, a gente acompanhou que tem torcedores do Goiás aqui no Serra Dourada, bateu lá no cantinho, o Edson nada pôde fazer, E o Patrick, deixando o Goiás na frente, 1 para o Goiás, 0 para o Vila, Kleber Guerra! Serão 4, viu? Já já a placa levanta, Ruris! Mais 4 então, nesse primeiro tempo, devido ao atendimento, o cronômetro não parou na hora da reidratação. Vem ali o Goiás, o lançamento na área, tem condição, o Wagner ajeitou, bom, a bola vai pintar o segundo! Gol do Goiás! Rafael Lucas! Camisa número 9!